Fala! Ah, estamos saindo aqui do Cariré. Fala aí, pessoal! Estamos indo lá para o Mucambo fazer um vlog aqui. Estamos saindo aqui do Cariré. Hoje é domingo, vamos na feira lá do Mucambo. É 8h38 da manhã. Fui lá nessa feira lá em 2017. Estou indo agora em 2021. Vamos ver quantos quilômetros está daqui lá também. Ida e volta. Está com um documento aí, né? Está indo eu, a senhora, o Olícolas e a minha mãe. Estamos saindo aqui diretamente da cidade do Cariré. Eu ia fazer a Fala Favela, né? Porque eu sou favelado, moro na Favela da Rossinha. A Favela da Rossinha veio na minha cabeça agora. Eu ia falar Favela da Rossinha, mas não. Diretamente do Cariré. Ceará. Vamos ver quanto tempo mais leva até lá. O que horas são agora, cara? 8h40. Estamos aqui, o carro que estamos aqui é um... Renault Logan. Falou, a gente já volta aí. Vai para o Nucambo também, ó. O Nucambo. Olha aí, pessoal. Ó, do Cariré até o Nucambo. Olha a placa aí, ó. 33 quilômetros. Arariúz, 18. Rafael Arruda, 27 quilômetros. Arariúz, 08. Olha aí, pessoal. Estamos aqui na cidadezinha aqui. Não sei o nome dessa cidade. Não sei se é Rafael Arruda. Não sei dizer. É Arariúz, né? Arariúz também, pode ser. É Cachimbinha. Cachimbinha? É. Ah, aqui é Cachimbinha, pessoal. Se for da região aí, deixa o comentário aí. Não se esqueça aí de se inscrever no meu canal, deixar um like, deixar um comentário. Falou. E aí, pessoal. Chegamos aqui no Nucambo. Estamos aqui já no Nucambo. Agora vamos ver onde que é a feira, que eu estou indo para a feira do Nucambo. Agora o problema é achar a feira. Ah, é Nucambo, Zona Urbana. E aí, quem é daqui do Nucambo aí, deixa o comentário aí embaixo. Deixa o comentário aí para falar também a cidade que vocês estão vendo esse vídeo. Para me saber onde é que está chegando o vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar um like. Vai ajudar a bater aí um milhão de inscritos aí. Quanto com a ajuda de vocês aí. Vou pegar na feira. Você vai salvar o seu carro. Pessoal, chega aqui na feira do Nucambo aqui. Só que não tem nada, pessoal. Não tem mais feira aqui. Acabou a feira. Proibiram a feira aqui, ó. Que era a feira, se não me engano. E acabou a feira. Então, deu uma viagem perdida aqui no Nucambo. Né, pessoal? Não tem feira aqui no Nucambo. Estamos aqui na praça aqui. Não sei nem que praça é essa. Comendo aqui. Um frango. Da televisão de cachorro. Coca-Cola. Minha mãe sentada ali. Tomando um suco. Está fazendo companhia aqui com os cachorros. Aí um aí. Outro aqui. É isso aí. Outro aqui.